Hoje vai rolar uma festinha lá em casa Tá tudo no esquema, vai ser lavada Hoje vai rolar uma festinha lá em casa Tá tudo no esquema, vai ser lavada O risco e 12 anos, Ciroc e Big Evo A farra vai ser boi e os manos chegando em peso Mas pra festa ficar legal, é claro, tem que ter umas meninas Sabe como é, né? Eu já passei uns lá pros parceiros e disse Chama as amigas, chama as amigas, chama as amigas Chama as amigas, chama as amigas Que hoje a farra é privê, chama as amigas Só sou do parê não, que elas ficam loucas Elas dessa berrochão, chama as amigas Chama as amigas, chama as amigas E hoje a farra é privê, chama as amigas Só sou do parê não, que elas ficam loucas Elas dessa berrochão Hoje vai rolar uma festinha lá em casa Tá tudo no esquema, vai ser lavada O risco e 12 anos, Ciroc e Big Evo A farra vai ser boi e os manos chegando em peso Mas pra peça ficar legal, é claro, tem que ter umas meninas Eu já passei uns lá pros parceiros e disse Chama as amigas, chama as amigas Chama as amigas, chama as amigas Que hoje a farra é privê, chama as amigas Só sou do parê não, que elas ficam loucas Elas dessa berrochão, chama as amigas Chama as amigas, chama as amigas E hoje a farra é privê, chama as amigas Só sou do parê não, que elas ficam loucas Elas dessa berrochão Chama as amigas Obrigado.